Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Leaz. Mano, tô aqui no mesmo dia do vídeo anterior do K-Drop aí que vocês viram provavelmente. Quem curte Open Case, eu sei que é uma minoria que curte, mas eu vou começar a trazer mais vídeos aqui, vou conversar com o dono do site do K-Drop pra trazer mais Open Case que eu sei que vocês curtem aí que são mais daorinha. Então mano, bora lá pro vídeo. Último vídeo a gente teve um lucro aí de 268 dólares, vou vender tudo aqui ó. Vamos ficar com 600 dólares rapaziada pra esse vídeo. 600 dólares pra esse vídeo, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu prometi com vocês que eu ia abrir essas caixas pretas aqui rapaziada pra dar uma olhada nelas. E não são caixas caras, super caras. Eu acho que a mais cara é essa daqui, se eu não me engano. 16 dólares, isso é isso? Não, tem a Boomer. Bumblebee. Bumblebee, ó. Bumblebee. Mano, a caixa do Bumblebee, 28 dólares em torno, mas não, a Joker também. Nossa, mano, eu não tinha visto essa do Joker. Caro pra burro. Diz, a caixa do Joker é 50 dólares, mano. Meu Deus do céu. Então rapaziada, eu vou falar pra vocês, não se esquecer de vir aqui no site, logar com sua conta, código promocional, falar com o código ARTE ou código ARTS aí e obter aqui o código promocional. Fechou, rapaziada? Então é isso, mano. Vamos lá pra aquelas caixas pretas, rapaziada. Eu tava interessado no último vídeo em abrir elas, mano. São bastante caixas. Vou abrir uma de cada pra ver se vai dar lucro ou não vai dar lucro. Fechou, rapaziada? Na honestidade aqui, mostrando tudo pra vocês, mano. Vamos lá. Começar com o terrorista aqui. Mano, tem muita skin top, mano. Tem até uma luva aqui e a Vulcan, mano. Imagina, rapaziada. Dá uma Vulcan. Nossa Senhora. Olha ela passando ali. Olha a luva aqui. Ó, deu um ataque técnico de 3,77. A caixa é 2,80. Já começamos com o Profit. É isso mesmo, rapaziada. Delícia! Já começamos com o Profit. Nice shot. A segunda caixa, 9,50. Mas já também tem quatro facas aí, né, rapaziada? Quatro faquinhas, mano. Vamos ver o que vai dar aqui. Deu um M4. Não deu o Profit. Então já vamos vender. Mano, não deu o Profit. Vamos vender. Se deu o Profit, vamos ficar. Fechou? Essa é a minha dica. Sempre dou essa dica aí em todos os vídeos. Mano, não se emociona aqui no site, rapaziada. Não se emociona pra você não acabar perdendo o dinheiro, entendeu? Você tem que profitar, mano. Ah, vai. É mesmo? Com o código do canal, você tem que profitar, mano. Vamos aqui, ó. Caixa é verde. Viper, mano. Olha, duas luvas, mano. Que top. Olha, quase. Nossa Senhora, mano. Então, 2,62 por 5. É, perdendo. Deixa eu focar aqui que eu tenho que lembrar o número, mano. Eu tenho que lembrar o valor da caixa pra... Se eu fui vender ou não, o item. Fechou? Então vamos pra caixa do Master. 4 Doll. 4 Doll. Tem até faca, mano. Tem faca e tem alguma coisa também aqui, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai dar uma P2000? A caixa é 4 Dolls. Deu 3 Dolls. Deu 1 Dolls só. 1 Dolls só, tranquilo. Vamos pra caixa do Maker. 1 Dollzinho. Caixa do Maker tranquilo. Vamos vender aqui. 1 Doll 20. Abriu e... Nossa, essa upcorta. Isso aqui é muito top, hein, rapaziada. Deu até que... 1 Dollzinho também. É, não deu um profit, mas também não perdemos quase nada. Então tá tranquilo, mano. É, tá bom. Vamos pra Christian Esmeralda. Mano, 12 Dolls já começou a salgar. Já começou a salgar. Já não tá baralhinho. Vamos ver o que vai dar aqui. Se vocês quiserem, no final desse vídeo, eu abro uma caixa de faca, rapaziada. Opa! Começou a salgar, mas já vinha de lucro, rapaziada. Foi o dobro do valor da caixa, velho. Gostoso demais! O dobro. Só isso. E mais nada. O dobro do valor da caixa. Já vamos aqui pra essa caixa aqui gigante, mano. Caraca, pô. Acho que é a caixa que mais abre aqui dessas caixas pretas, provavelmente, mano. Quase 10 mil pessoas aqui no site. Mano, muita gente. Tá top, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa Desert Gazoo, ela é muito linda, mano. 12 Dolls e 82. Era 16, né? Então vende. Vamos aqui pra agora, pra Dragon de 5. Ah, quase 5 Dolls, né? 4,91. Quase 5 Dolls. Vamos ver aqui o que vai dar. P90 aqui é muito linda. Ainda não consegui pegar essa P90 aqui, rapaziada. Comenta aí o que já conseguiu. Foi 4,90. Deu lucro, então não vamos vender. Mesmo que o lucro seja pouco, né, rapaziada? Mas não vamos vender. Vamos aqui pra caixa do Pikachu. Toda amarelinha. Que da hora, mano. Nossa, a Baianeta, Loris, Anondega, Tiger, Tuff. Nossa Senhora. Podia dar essa full, viu? Não deu lucro. Vamos vender aqui já. Já vamos subir aqui. Estamos na caixa do Pikachu. E vamos pra essa caixa aqui, ó. Caixa bem baratinha, rapaziada. Menos de 1 Doll a caixa aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho até o P350 de move aqui, mano. Olha. Quase vi ela, ó. Vem a Cyrix. Isso é bom, rapaziada. Mas é o seguinte, ó. Essa USPzinha eu vou sortear ela pra vocês. Fechou, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Hashtag K-Drop1. E sua trade link. Fechou, rapaziada? Eu vou escolher uma pessoa aí. E vou mandar esse skin pra você que tá assistindo esse vídeo. Mas é só pra rapaziada que curte assistir os... Só isso. Só pra rapaziada que curte assistir. Pra quem não curte, vai perder esse sorteio desse skin em todos os vídeos. Fechou? Ó. Não sei quanto foi a caixa. Foi outro. Foi oito. Foi oito. Deveria ter vendido. Então vamos aqui pra caixa do... Do Tiff. É Tiff? Acho que é Tiff que fala, né? Uma caixa mesmo de um dólar também, mano. Caixa baratinha pra vocês abrirem, rapaziada. Então, Profit. Vai que? Ó. Vem aí que eu conferia, mano. Profit. Caixa boa, rapaziada. Ó. Já corre aqui no site. Primeiro link na descrição. Ih. Já aproveita, mano. Caixinha da Mafia agora tem até uma faca, hein, rapaziada. Do de fire e uma faca. O que que vai dar aqui? Vamos ver o que que vai dar aqui. Nossa. Essa Five Seven é linda, rapaziada. 3,50. Eu não sei quanto era. É. Perdemos 30 cento isso aí, só. Tá bom. Essa caixa aqui. 3,90. É. 4,90. Essa caixa vem até faca. Vem até faca. Vem a navagem aqui, mano. Navagem feite, mano. SSG. Já vende. Quer até lembrar, rapaziada. Lembrar falando com vocês. Lembrar falando com vocês. Vamos aqui pra caixa Beast. Ó. Outra caixa que vem até uma AK-47. Dane Prez. Mano. 0,65, velho. 0,65, dólar. Vamos ver aqui que vai vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. MP5? Vamos ver MP5. Safe. Tá safe. Eu vou vender porque eu não vou ficar com ela. Estamos na caixa do Bumblebee. 28 dólares já começou a salgar, mas vem uma HAL. HAL e DAG. Mano, olha essas quatro... Essas caixas aqui, rapaziada. Essas skins aqui. Essas seis primeiras skins, mano. M4A4 HAL. AWP. Dragon Lore. Medusa. Fire Serpent. Vulcan. E o... Light Strike, mano. Nossa Senhora. Vamos ver o que vai dar. Por 28 dólares. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai vir uma Beast. Viper Beast. Vamos ver, vamos ver depois. Não foi ruim. Não foi ruim. Vou guardar ela aqui. Essa caixinha é interessante, mano. Dá pra ir em busca da Dragon Lore nela, hein? Quem sabe faça um vídeo em busca da Dragon Lore e abrir só a caixa de Dragon Lore. A ideia é de vídeo, né, rapaziada? O que vocês acham? Comenta aí, mano. Comenta aí. Essa veio até a estileta. Essa daqui acho que deu lucro. Deu lucro, rapaziada. Vamos ver aqui embaixo aqui. Tamo agora na caixa da Joker, mano. A caixa mais cara do site. 6, 7, 8 primeiras skins, rapaziada. Só vem faca, então. Vem uma faca pra nós, mano. Vem uma faca pra nós. Pra fechar esse vídeo com chave de ouro. Hum, dá uma 5-7. 5-7 Angry... Ó. Eita, nossa. Aí foi paia. Aí foi paia demais. Tem que dar um lucro bom agora, hein? Essas três últimas caixinhas tem que dar um lucro bom, hein? 1,42 do, rapaziada. Vem aqui, vamos ver, vem. Vem. Tem uma Mac-10. Mais tarde. Não deu lucro. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Caixa é banana. Um dozinho também. 1,46. Vamos ver o que vai dar aqui, rapaziada. Olha os piores. Tem uma galha. Tem uma galha. Não dá um lucro bom também. Vamos aqui. Pra última caixinha, rapaziada. Razer. Vamos ver o que vai dar. 11 dólares. Tem faca também, rapaziada. Vem agora, mano. Vem, 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 faquinha. Vem. Hum, passou a faquinha ali. Tem uma AWP. Não conheço essa... É, não veio boa também. E, rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. Vou abrir a caixa do Bumblebee que eu senti que essa Dragon Ball quer vir, mas... Mais uma vez aqui. Fechou, rapaziada? 3, 2, 1... Vai, mano. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E deu uma Masterpiece. Vim com Float Bom. É, não deu um deslucro também. É, veio Battle Scarce. Vésse uma Minimal Air, provavelmente seria muitos dólares aí pra cima, mano. Não deve ser que seria 50 dólares pra cima. Eu acho. Não sei. Me corrijam. E vamos fazer o seguinte, rapaziada. Estamos com 400 e poucos dolls. Vamos meter o louco, rapaziada. Vamos meter o louco. Quero abrir uma caixa de faca, mano. Deixa eu ver se essa daqui é só de faca. Deixa eu ver isso aqui. Essa daqui é quase de faca. Eu vou abrir 150 dolls. Vamos ver o que vai vir. Vamos fechar o vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hot Hot. Vamos ver aqui. Confia, rapaziada. Confia. Deu lucro. Então, não vende. É isso aí, rapaziada. É nóis. Se você curtiu o vídeo, mano, deixa o seu like. Comenta aí bastante pra apoiar esse tipo de conteúdo. Vou tentar trazer pelo menos um por semana. Vou tentar trazer todo domingo um open case aqui pra vocês. Com sorteio nele também. Pra deixar vocês aí. Mano, vocês também. Se eu ganho, vocês têm que ganhar. E assim o canal continua. Fechou, rapaziada? Não esquece de mandar pra um amigo aí. Te amar pra ajudar aí. Pra curtir o vídeo. Ou também participar dos sorteios. Quem sabe você divide as skins? Não sei. É isso aí, rapaziada. Valeu, falou. E bora pro próximo vídeo, né? Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.